A CIDADE NO BRASIL Eu não tenho... Dez vereadores presentes, dou por aberta a sessão, online nessa tarde de hoje, e eu vou fazer a leitura, ok? 18ª legislatura, sessão ordinária no mês de junho, 5ª reunião ordinária de 18 de junho de 2020. Projeto de lei número 142, barra de 2020, do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Moreira, instituindo o calendário oficial do município do Duque de Caxias, o dia principal dos desbravadores da Igreja Adventista do sétimo dia. Projeto de lei 143, barra de 2020, do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Moreira, instituindo o calendário oficial do município do Duque de Caxias, da campanha quebrando o silêncio vinculada à Igreja Adventista do sétimo dia. Valdeciano está presente, Rosa, Alex Rosa. Indicação número 6079 de 2020, do excelentíssimo senhor vereador Alex Rosa, solicitando, excelentíssimo senhor prefeito, Capina e Varrição, ao longo da rua B, em frente ao lote 4 da quadra B, e da rua C, em frente ao número 8, quadra F, no bairro Saracuruna, segundo distrito desse município. Indicação número 683 de 2020, do excelentíssimo senhor vereador Flavinho, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito, o estudo no sentido de tornar obrigatória a visita periódica de profissionais da saúde, a fim de realizar exames e consultas clínicas. nutricionais, oftalmologistas, audiométricas, fonodiologias, nas unidades de ensino da rede pública municipal, como parte do programa de melhoria de qualidade e educação em Duque de Caxias. O Catite está aí? Não? O Catite está aí? O Catite está aí? O Catite está aí? A indicação número 688 de 2020, do excelentíssimo senhor vereador Marcelo Catite, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito a limpeza e a manutenção das galerias de águas pluviais existentes ao longo da rua Pintolira, bairro Engenho do Porto, primeiro distrito desse município. Indicação número 6090 de 2020, do excelentíssimo senhor vereador Marcos Tavares, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito um estudo no sentido de incluir o bairro Saracui, no primeiro distrito deste município. Presidente, o vereador Marcos Tavares não está em uma sessão online. Ah, desculpa, perdão. Perdão. Requerimento 1828 de 2020, dos excelentíssimos senhores vereadores, Marcos Paulo Barbosa Tavares, Cláudio Oliveira Tomás, Sebastião Ferreira Chiquinho Grandão, ao vereador Júnior Wills, vereador Serginho Corrêa, vereadora Juliana do Táxi, Clóvinho, vereador Valdeci, vereador Catite, Kiko de Xerém. Requerendo à mesa regimentalmente um estudo no sentido de seguir novas diretrizes em prol da flexibilização do isolamento social, cessar os efeitos da resolução número 2753 de abril de 2020, que instituiu no âmbito da Câmara Municipal de Duque de Caxias o sistema de liberação remota, a fim de retornar no dia 23 de junho, próxima terça-feira, às atividades de liberação presencial do plenário Wilson Campos Macedo, sessões ordinárias e extraordinárias e reunião dos EDIs, com a presença apenas de público interno ou restrito visando não gerar aglomerações, sem prescindir da adoção dos cuidados de higiene e sanitização recomendada pelos órgãos oficiais, nacionais e internacionais, tais como a ferição de temperatura dos vereadores, a disponibilização de álcool em gel nas portas de acesso ao plenário, obrigada a teoria de uso de máscaras entre os presentes e ainda reorganização do mobiliário, a fim de dispor as cadeiras conforme o distanciamento sugerido pela OMS, um metro e meio a dois metros. Nesse momento, as inscrições estão abertas para quem quiser fazer o uso da palavra. As inscrições vão ficar abertas por dois minutos. Então, não havendo ninguém nenhum inscrito na noite de hoje, nessa sessão online, dou por encerrada a sessão. Obrigado a todos, senhores vereadores, uma boa noite e fique com Deus. Abertura 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 Abertura